Tem certeza. Ele é meu contador há muitos anos. Tenho a máxima confiança nele. Passou a noite examinando os livros caixa. A fraude é óbvia. As entradas e retiradas não batem. Rafael decide levar os livros caixa para um contador de confiança. E, ao receber o relatório, fica em choque ao descobrir que o rato dos cofres estava desviando dinheiro da empresa há muito tempo. Houve um grande desvio de dinheiro. Seu Raul nos roubou o tempo todo. Devia ter prestado atenção nas pistas, Rafael. Se o Raul tentou roubar a própria mulher, é claro que ele seria capaz de te roubar. Eu vou botar o Raul na cadeia. Houve um grande desvio de dinheiro. Seu Raul nos roubou o tempo todo. Devia ter prestado atenção nas pistas, Rafael. Se o Raul tentou roubar a própria mulher, é claro que ele seria capaz de te roubar. Eu vou botar o Raul na cadeia. Dando sequência à farra de acusações, Rafael vai direto à delegacia e denuncia o larápio dos livros caixa por fraude. Ele exige que o culpado seja levado à justiça o quanto antes. Tenho uma nova denúncia a fazer contra o meu administrador, o senhor Raul Siqueira. E qual a acusação? Fraude. Abra o inquérito, delegado. E temos provas. Eu trabalhava na empresa desde a época do seu pai. Não merecia ter sido tratado daquela maneira. Eu espero que compreenda, Abílio. Eu fui enredado numa trama. Uma trama que, até onde sei, começou com a Cristina. Não teria sido vítima dessa trama? Se confiasse-me. Sim, eu sei. Eu sei. E é por isso que eu vim até aqui. Eu vim para lhe pedir perdão. Depois de descobrir a injustiça que cometeu ao demitir Abílio, o patrão arrependido vai até a casa do rapaz. Com o coração pesado, ele pede perdão ao ex-funcionário injustiçado e oferece seu antigo cargo de volta. Puxa, que pedir perdão resolve? Não foi só perdão que eu vim pedir, Dona Clarice. Eu vim pedir para que volte para a empresa, Abílio. Eu ofereço seu antigo cargo de volta.